Você acabou de pegar a chave da sua nova casa ou do seu novo apartamento? Vai fazer os móveis planejados? A Marcenaria Vila Nova oferece o que há de melhor em planejados. Faça um orçamento sem compromisso. Um dos projetistas vai até a sua casa. Marcenaria Vila Nova, Rua D. Francisco de Aquino Correia, número 200, telefone 19-3387-4940. 19-3387-4940. Móveis planejados é na Marcenaria Vila Nova.